Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, mais um sábado com vocês aqui, sexta-feira, 5h20 da tarde, então bem cedo, acabou de fechar a bolsa, um dia bem tranquilo para o portfólio pelo menos, especialmente com a subida agressiva de Ocean Pacto, acho que a galera ficou animada, recebi bastante mensagem no Instagram do canal. De qualquer forma, a gente continua vendo aqueles embrólios com relação ao governo e orçamento e por aí vai, agora com a questão da CPI colocada ali como necessidade de ser levada à frente pelo Barroso e a discussão toda com o Pacheco, de qualquer forma, questões que vão se resolver que a gente tem acompanhamento a longo prazo, mas que agora são pura e simplesmente o início desse tipo de relação governo-judiciário-legislativo, o executivo-judiciário-legislativo, então é algo que a gente, de fato, tem que acompanhar, mas não é algo que a gente acompanha aqui ponto a ponto, porque justamente tem que ver como é que se desenvolve isso. A gente viu aí nessa semana algumas notícias bem pontuais com relação a ativos do portfólio, então a Santos Brasil acabou de sair, que levou 3 das 5 áreas de porto que foram colocadas no leilão do governo, isso daí super positivo e alinhado com aquela expansão, justamente o motivo da follow-on da Santos Brasil, para justamente poder expandir a abrangência e possivelmente as áreas nas quais ela opera, poucas informações ainda, não tem informações mais a fundo, mas de qualquer forma não deixa de ser positivo a operação crescendo naquela direção, que também teve uma outra notícia interessante, que foi o acordo comercial com a Marsk, que a gente vê, ambas as notícias aqui embaixo, sempre na descrição, e a gente vê ali justamente que isso daí deve trazer um horizonte bem positivo para a Santos Brasil, o preço respondeu super agressivamente, algo que a gente vê como positivo, ainda tem uma tranche lá dentro. A Apivida avaliando captar 3 bilhões em follow-on, isso daí não é mais um ativo do portfólio, mas eu achei interessante a gente dar uma olhada, porque é uma operação que vinha toda amarrada e me parece que a forma como foi divulgada e a forma como eles estão, como chegou a aparecer essa possível captação, me deixa um pouco assim do tipo, pô, o quão organizados eles estão, se de fato está tendo que pensar em fazer mais follow-on nesse meio tempo, se não me engano eles fizeram um, não tem muito tempo, quando a gente pensa a empresa, de qualquer forma acho que é algo para avaliar quais são os planos deles, outra coisa é assim, o quanto daria para expandir de fato, dado que eles pretendem se fundir com a Notre Dame, se a gente tivesse, por exemplo, o CAD começando a avaliar o crescimento deles, porque eles estão virando um grupo gigantesco com a fusão da Notre Dame, isso poderia começar a causar uma ou outra questão aí para resolver. A Mills comprando a SK Rental, então mais uma expansão ali, depois da Solaris tempos atrás, agora a SK Rental, imagino que seja uma operação consideravelmente menor do que a Solaris, mas mesmo assim é mais uma expansão da operação, a avaliação do resultado respondeu também super bem o preço, a avaliação do resultado foi feita essa semana, e aí para finalizar aqui, hoje bem tranquilo, muita coisa acontecendo, mas pouca delas que de fato assim, não seja a continuidade dos embrólios e que muitas vezes não tem ainda um fator definitivo resolvendo as questões, ou que simplesmente são mais pontuais e não tão relevantes, e que a gente tem acompanhado a tempo, como por exemplo exportação de carne bovina e por aí vai, não vale a pena ficar citando toda semana. As três questões que foram resolvidas com relação ao portfólio da semana, hoje uma venda para cliente de uma participação na Mills justamente por motivo estratégico daquele cliente específico que estava com caixa bem apertado por outras posições tomadas. Aproveitei essa subida agressiva da Mills para justamente aproveitar aquela operação ali com 46% e alguma coisa, 47% quase, 46% e 72%, fazer caixa, justamente abrindo espaço ali para aquele cliente poder operar nesse curto prazo com outras operações, então achei um movimento positivo, as outras operações, as outras carteiras continuam exatamente com a mesma posição de Mills. Ocean Pact triplicada a posição no 7,60% essa semana, justamente casado ali no mesmo dia da análise do ativo no canal, acho que mais do que claro pela análise do ativo, que é uma operação bem interessante a médio e longo prazo, hoje teve uma subida agressiva, não acho que tem que ficar nem desesperado com a queda, nem empolgado demais com a subida de ontem, de hoje, a grande questão, para vocês ontem, a grande questão é justamente o cerne, o foco, como a tese está desenvolvendo e essa parte eu acho que está bem positiva, pouco preocupante. E a gente teve justamente mais próximo do começo da semana a zeragem da posição de Thaísa no portfólio, acho que foi essa semana? Foi. Estou ficando maluco. A zeragem do portfólio da Thaísa no portfólio, saída da operação da Thaísa no portfólio, basicamente porque a gente tem aí uma subida agressiva dela recentemente, que eu acho que é super casado com o que de fato a gente esperava do ativo, mas, porém, entretanto, todavia leva a gente a ter aí uma possível, é um ativo que oscila pouco de preço, teve uma situação mais agressiva, a gente pode ter aí alguma turbulência à frente e eu acho que nesse momento aquele capital ali alocado me serve muito mais fazendo aquela realização ali com entre 40% e 45% de lucro, dependendo do portfólio e possivelmente sendo usado para outras operações ou até dependendo da oscilação de curto prazo, médio prazo e de Thaísa, voltar a operar com a empresa, mas sem pressa, sem fomo, sem fear of missing out, fazendo as coisas de uma forma casada com a tese de investimento, acho que nesse momento aquela subida agressiva ali faz com que, pelo menos por esse momento, aquela tese esteja maturada, tá? Como eu disse, um vídeo bem tranquilo, bem curto, muito mais questões pontuais de ativos do que propriamente estruturais nessa semana, tá? Sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, vale lembrar que o que eu falo aqui é pura e simplesmente a minha opinião, forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa supera com o mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e a gente continua segunda-feira com a live e aí temos seis IPOs pra analisar já, tem uma fila considerável, eu já tô com os prospectos todos em mãos, então temos aí uma quantidade considerável, a galera vai gostar bastante, tá? Um grande abraço, valeu! E aí